Fala corredores, tudo bem? Estamos na RJ 163 Mais precisamente entre Peneda e Visconde de Mauá Pra fazer o que? Hoje é dia de A Muralha Up and Down Marathon Percurso Up Hoje eu vou em busca do meu back to back Já corri a prova ano passado Esse ano que era a minha segunda medalha A medalha do back to back, tocar o sino E só alegria Então meus amigos, minhas amigas Tá começando agora o programa Uma quilometragem com vocês A Muralha Up and Down Marathon Tá valendo É meus amigos, minhas amigas Estamos de volta a Visconde de Mauá Eu que estive aqui na Tutã Prova organizada também Pela mesma turma que organiza a Muralha Aqui em Abril Volto agora em Agosto Pra poder fazer o meu back to back E correr agora dessa vez subindo Aqui atrás de mim É a sede do Parque Estadual da Pedra Selada Onde a galera tá retirando o kit O kit é bem simples Mas é o kit Olha esse boné Que boné bonito Mostra pro pessoal aqui Vai ter palestra Vai ter um monte de coisa Vamos lá então Vamos lá Os amigos e minhas amigas que estão assistindo o programa quilometragem, fala as horas para a gente aqui, em Brasília, 3 e 42, mais ou menos 9 graus, vou embarcar ali, está uma friaca, nós vamos embarcar nos ônibus com destino a Penedo, dá uma olhada, nós vamos lá para largar, para subir a serra toda, passar por aqui, e aqui não é o ponto final, passando por aqui, já faltam 8 quilômetros para chegar ali em Campo Alegre, que é o nosso destino final, e aí pegar o back to back, vamos pegar a condução aqui, o difícil foi acordar, tomar café da manhã, duas e pouca da manhã, 10 para as 3, agora vamos tentar dar uma cochilada, e seja o que Deus quiser, a largada é 6 da manhã, então eu mostro para vocês aqui já já, todo mundo no gozão, aí ó, todo mundo animado, primeira vez que ninguém reclama o quarto está desligado, anota aí, é, eu fico pra caramba, vamos dar uma dormida, chegamos na largada, agora são 5 para 5, o ônibus deixou a gente aqui, a galera que está em Penedo obviamente ainda não chegou, né, então é, chegamos na última hora, nós estamos aqui, está um clima razoavelmente, ó, não está tão frio, mas está frio, está mais frio que na hora em cima, preparar aqui, comer ó, trouxe coisa para comer ainda, falta uma hora ainda, ó Fiera aqui ó, como é que você está, tranquilo? Esse cara é um cara bom, se eu pegar o raço dele, estou feito, e aí? Respeitem o número branco, ó, corrida rústica, e aí? Vamos correr o nosso back to back, vamos pegar a nossa terceira medalha, eu só quero aquele sino ali ó, ano passado a gente correu, porra imagina, vamos preparar para largar, olha quem vai largar comigo ó, Thaísa vai estrear, vamos para o back to back, vai estrear, vai para o back to back, não é back to back, mas é o cara que, todas as dicas que eu peguei na subida, eu fui com esse cara aqui, prazer que eu recorti pela primeira vez, cara, prazer é meu, vamos lá, vamos subir, você já está mais alto, você já está mais alto, chega pra mim, vamos lá, em abril eu estive aqui correndo a tutã, aí eu estava em uma casa aqui na cidade, e chegou uma pessoa pulando, eu falei, pô e aí, não sabia que você ia correr não, ela ganhou 100k, eu corri os 42, eu estava morto, vai tocar o sino hein, e aí já era e aí 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 5 4 3 2 1 aeee dá valer a muralha vambora, vambora no back to back, vambora 42 km de peredon rápido a ponte de Mauá Só para em Mauá agora, vambora! O percurso é de subida, mas subida não é só lá no meio não O início aqui de Penedo tem algumas subidinhas, mas também descidas aproveitar para entrar em ritmo de prova, aquecer E tudo isso tem como você acompanhar no mapa da prova Por isso que é importante você ver a alfimetria, estudar Vai dever de casa! Descidinho agora! Nós largamos aqui de Penedo, vamos chegar em Visconde de Mauá E para quem não conhece Penedo, é conhecido como uma pequena Finlândia Fui pra cacete Aqui tem... É muito comum A truta como gastronomia E vamos passar aqui agora na porta Do Hotel do Papai Noel Existe! Tem aqui em Penedo Dá só uma olhada Vamos Pabllo! Vamos quilometragem! Bora! Vamos lá! Viu aí? Penedo é maior do que Visconde de Mauá Visconde de Mauá é um distrito de Resende Que é aqui no Rio de Janeiro Região serrana E Penedo já é uma cidade O percurso da prova Tem 5km dentro do perímetro de Penedo ainda Então a gente circula a cidade Até chegar na rodovia Pra começar a subir Menos quilometros ainda Depois eu to acompanhando o ritmo desses caras Eu vou gravar com eles Eu vou gravar uma coisa pra vocês Viu esse programa quilometragem ontem Eu vendi uma câmera pro Silvio Ele me perguntou assim Quanto dura a bateria dessa câmera Eu falei cara Dura uma corrida inteira Uma maratona inteira Eu vou acabar de mudar isso Faz 6 minutos que nós largamos O cara já gravou uns 18 vídeos É hiperatividade Entramos na rodovia Agora nós vamos daqui Até Visconde de Mauá pela rodovia Aqui por enquanto No acostamento Mas ali em frente Do Trevo de Penedo Até lá em cima Vamos na faixa da direita Que estará Interditada Para nós corredores É uma via De acesso Ao Parque Estadual da Pedra Selada Por isso a prova demora Apenas 6 horas Porque é uma estrada parque Aliás Uma das primeiras estradas parques Do estado do Rio E do Brasil também Que liga Penedo A Visconde de Mauá E leva até o Parque Estadual Da Pedra Selada Eu estive lá em Abril Bati a mão Na base dela Correndo outra prova Que o Marcão organiza Que é a Tutã Que vai ter em Abril de novo Só que essa é Trilha Trail 42 70 e 100 Essa é pesadíssima Aqui É só 42 Não tem distância intermediária Só tem aqui 600 inscritos Dos 600 que largaram Apenas 520 80 abandonaram Já nem pegaram o kit E o mais interessante 450 pessoas Na fila de espera Ou seja Queriam correr a prova Mas não tinha vaga É um limite técnico da prova Onde o parque estadual impõe Mas a prova A pedido dos anos Ela vem aumentando Quando a gente vai correr aqui Não descartar a lixa local Impróprio Cuidado bem na natureza O parque consegue Aumentar um pouquinho mais A primeira edição em 2016 Foram 150 atletas O ano passado que eu corri Foram 450 E esse ano 600 inscritos Diz o Marcão Vai tentar aí pro ano que vem 800 900 Talvez 1000 Mas não é certo A região aqui Compreende dois parques O parque estadual Da Pedra Selada Que é inclusive A rodovia que nós estamos E um pouco próximo daqui O parque nacional Do Itatiaia Onde tem o Pico das Agulhas Negras Um dos pontos mais altos do Brasil A Tutã inclusive Larga de lá Os 70 e os 100 Próximo Não é de cima Não dá pra subir A torcida aí ó E aí corredor A M9 Até agora sob controle Maravilha sob controle Fazendo aquela gordura Isso Pra subida Tem que ser O par pra Frentar a serra Senão cobra o preço Vamos lá Tudo tranquilo até agora Tudo na paz Vamos lá Boa prova Valeu Bom dia Bom dia Bom dia Fora do gel Vou dar uma seguradinha No ritmo E a prova Não precisa de correr de mochila Ela tem água Em mais de 15 pontos Distribuídos nos 42 km Então correr de mochila Ainda mais subindo É um peso extra Não tem necessidade Nós estamos no KM KM 10 e meio E aqui É a famosa Subida do Cala Boca O pessoal que Fala que faz Acontece Os nativos aqui Apelidaram esse morro Esse trecho aqui De Cala Boca Que o cara fala que vai subir correndo Não sei o que Chega aqui Ó Aqui é puxado Ainda nem começou a subida De verdade Dá uns 2 km Mais ou menos De subidinha Daqui a pouco desce Fica plano A prova é de ver Vários falsos planos Até a grande subida A partir do KM 18 Até o 30 Então aqui a estratégia fundamental Vai fazendo gordura Acelerando onde dá E aqui vai mantendo Queimando essa gordura Estratégia Maratona estratégia Não adianta KM 12 e meio Faltam aí 5 e meio pra começar a subir E agora? Respira Daqui a pouco Segura na mão de Deus E vai Analisa como é que você tá Vê que Tá tudo no controle E mantém o que você tá fazendo Não se afoba não Que vai dar certo A gente vai chegar lá Vambora Vamos chegar e tocar esse sino Vamos lá Aí no meio da prova Um pangaré como eu Tá tentando fazer a oitava maratona Vai ser ultrapassado por uma lenda viva das maratonas Maratona das praias Maratona das praias Recife Bora correr com o Lula Silvio já fechou comigo Ele vai Vambora 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 Música 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 Pensa num visual foda Aqui é o pórtico do parque Aqui atrás E olha só A minha esquerda Eu nunca quis tanto chegar no KM 18 de uma maratona Aqui Primeiro ponto de corte da prova Tinha que chegar Até oito e trinta e cinco da manhã Agora são Sete e cinquenta e dois Então Uma boa gordura Agora É subir Agora é subir Vambora Vambora Qual o segredo da maratona? A banana Banana Ah danado O segredo da maratona é você correr Prudentemente De acordo com como você tá fazendo seu treino Gente Tirando a banana Mas Corra a maratona De acordo com seu treino Não adianta você correr no pace Superior àquilo que você treina Isso aí Coisa boa pra você Constante Constante Vambora A partir de agora É subida De verdade De verdade De verdade mesmo Subida insana São os últimos quatro KM Aqui agora Um pequeno sobe e desce Sobe e desce Alguns pontos da subida aqui Dá pra trotar Alguns não Vou ter que andar E lá nos últimos KM Quatro KM Aí é muito insana Cotovelo Mas vamos lá Primeira missão minha era Fazer gordura O pace da prova É de oito e trinta e dois Pra completar Os quarenta e dois Dentro de seis horas Nesse momento Passado dos oito KM E meio Meu pace médio Ou seja Meu pace de prova total Até agora Seis e vinte e três Ou seja Dois minutinhos de gordura Aí Por quilômetro Na subida Eu vou ter que andar Vamos lá então Vamos subir Essa estrada sofreu muito Com a chuva que teve aqui Em fevereiro No carnaval E só foi reabrir Em abril Quando eu vim na Tutã Tinha acabado de ser reaberta Então tinha várias barreiras caídas Em alguns pontos até hoje Ainda não foram Consertados cem por cento Dá pra transitar ainda Melhor do que tava Vamos subir Vamos subir Nesse momento Tô aqui na subida O KM 22 e meio E são oito e trinta e cinco Ou seja A partir de agora Quem chegar lá no primeiro ponto de corte Tá fora da prova É cruel Mas É a regra Senão não adianta o cara passar lá Com Mais de três horas de prova Não vai chegar Ao meio dia Lá na chegada Então já corta de uma vez E vamos subir Meus amigos e minhas amigas A corrida é algo incrível Tem alguém que vai ter uma surpresa na chegada Minha esposa Minha namorada Vou pedindo em casamento A Luana A mulher que mudou minha vida Fez perder vinte quilos Fez voltar pra faculdade Depois de vinte anos Hoje tô no quarto de educação física Quarta maratona E a parceira Quero dividir toda minha vida Eu tenho que chegar, cara Não, já chegou A missão agora é outra Não é bater o sino Nem pegar a medalha É pedir em casamento Olha a corrida que maneiro Vambora Vambora, vambora Vai ficar muito feliz Vou chegar, cara Ela nem sonha Já chegamos, cara Com certeza Sigo na escalada Vamos lá O importante aqui É manter o ritmo Não parar É impossível não andar É impossível É impossível Vamos lá Doído Mas Vamos lá Quase acabando a subida Olha o que a gente avista aqui Essas antenas Essas antenas Significam Que estamos próximos Do cume Da subida Tchau 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 Meus amigos e minhas amigas Meus amigos e minhas amigas Olha aqui Olha só O segundo ponto de corte KM 30 da prova KM 30 da prova Final de subida KM 30 da prova Tô com uma gordurinha aí Tô com uma gordurinha aí De... Por volta de... 15 segundos O tempo da prova O peso da prova é 8h32 Tô agora com 8h13 Eu parei ali pra comer E tal Vambora Olha o visual A prova é uma trilha asfaltada Pra você que quer fazer aí Você tem medo de correr no mato As provas de trilha são as melhores que tem Você consegue sentir, ver a natureza É uma boa pedida você vir pra cá Correr uma prova de trilha asfaltada Você se sente na natureza E corre no asfalto Vamos lá O grande desafio agora É tentar voltar O corpo ao aquecimento Porque Subiu muito andando Tava até dando uma descidinha mais leve aqui Mas agora Olhei pro tempo e falei ó Vamos dar uma diminuída aí Voltar a ter gordura Pra acabar de chegar né Então aqui agora Faltam menos de 10km Vamos chegar aqui Na vila De Visconde de Mauá Mas chegada não é na vila A chegada em Campo Alegre É tipo um distrito da vila Cerca de 8km a frente Então vou passar inclusive na porta da casa Onde eu estou hospedado Vamo lá E em frente a sede do parque A gente pegou o kit ontem Um ponto com Refrigerante ó Pepsi Pode ser? Pode, pode ser Aquele grau de açúcar Vambora Olha lá Olha lá Aí é o seguinte 10h40 Ia sair o ônibus aqui Com os familiares São 10h40 Olha só Aqui acabando um trecho da vila E aqui nesse campo ó Aqui foi a largada e a chegada da Tutã 42k que eu corri esse ano Os 70 e os 100 também chegaram aqui Em Visconde maior Se você quer correr uma prova bacana de trilha Tutã Vai ser dia 19 de abril se não me engano ano que vem Top hein Vambora Amigo corredor está aqui Junto comigo com o back to back Olha só a opinião é a mesma que da minha Subir ou descer qual é melhor? Subir melhor Menos pior Menos pior Só faltam 4km E como vocês já viram O vídeo do último review de tênis do canal Eu escolhi Para correr essa prova O New Balance 1080 V8 Vou botar a imagem dele aí Eu precisava de um tênis com amortecimento Apesar de ser um pouco mais pesado Para a prova Foi excepcional Adorei a minha escolha Ao invés de pegar um tênis mais leve Peguei o pesado Que eu precisava de Amortecimento Que era o caso aqui o tempo todo Vai forçando Então, muito feliz com a minha escolha Assiste o vídeo lá Lá no nosso canal O review do New Balance O review do New Balance 1080 V8 Outra coisa importante Tem que falar Nós estamos correndo sempre na faixa da direita da estrada Os carros passam com o pisca alerta ligado Reduzido em velocidade O tempo todo Passa moto Viatura Da guarda aqui Da guarda florestal Polícia militar Então, um apoio excepcional Parabéns A todos os envolvidos E era obrigatório Participar na prova Usando A camisa da prova Porque só assim Vai identificar O que é feito muito em provas de trilha Ao redor do Brasil Também é feito aqui Porque nós estamos na estrada E tem corredores também Que estão treinando aqui Então, para identificar quem está na prova Dar o apoio Fazer um resgate É só assim Quem não corre a camisa da prova É automaticamente eliminado Não tem choro Está no regulamento O que é importante é o regulamento Pensa num cara difícil de pegar Rapaz, eu estou morto aqui, cara Fui acabado Você quando pensa que Que a descida vai ser vantagem É só desvantagem Você vai mais lento do que subindo Vamos lá Vamos lá Paulo picanha A corja Aí, olha só Vamos pegar de novo Só para vocês terem uma ideia Do que Vou falar agora Maratona hoje Número quanto? 107 Quantas corredes? Só uma Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Eu não tenho 100 corridas Imagina 100 maratonas Vai chegar lá Imagina A corja Pensa, acabou a subida Nada disso Tem várias subidinhas E descidinhas Até o final, olha só Acabamos de dar uma subidinha Para descer Por isso é bom Estudar o mapa da prova Altimetria Eu vou deixar agora A foto Da colinha Que eu sempre faço Para as provas de montanha Que eu vou correr O que eu fiz Para bolar a minha estratégia Onde tinha água Onde tinha subida Isotônico Com os horários Os tempos de corte Estou sempre olhando aqui E vendo, olha Vou tomar uma água ali Com gel ali E assim Fazendo a prova Viu aí? Coisa à toa Estude Não é só sair correndo não Tem que estudar Regulamento Ver a altimetria Aí você olha, olha Aqui nós temos 3 exemplos Dos números da prova Eu estou no back to back Estou de branco Quem está estreando na prova Vem de amarelo E aí você olha Um certo número vermelho O que é esse vermelho? Aqui, olha Respeite o vermelho O vermelho veio 3 vezes Já tem o back to back nas costas E está voltando É maluco É maluco Então aqui a prova tem disso Cada atleta tem uma cor de numeração diferente Até para identificar lá Na hora da chegada Quem é o back to back Quem não é? Quem toca o sino Quem não toca Sim! Quem toca o sino Quem não toca o sino Só pode ser tocado para quem está fazendo o back to back Então, muito importante a numeração E se você fizer 9 vezes A numeração passa a ser preta E aí você não paga nunca mais Para correr a prova Sabia disso? Não tem prova nenhum no Brasil que faz isso Só a muralha Parabéns Marcão Isso é foda Vamos embora, vamos chegar Vai Marcão Boa! Meus amigos e minhas amigas Estão quase chegando Estamos aqui Contando as mentiras Aí, olha o que que o canal faz Olha o medo Acabei de ficar com medo agora Me conta essa história que você me contou de nuvem O que acontece? Eu vim participar da muralha por causa de um vídeo desse cara aí Que eu vi Eu vi o vídeo, conversei com a esposa Falei que tinha gostado E queria correr E fui correr Estou aqui Olha a responsabilidade Só maluco, cara Que acompanha o canal Está correndo e ano que vem vai voltar E ano que vem eu estou aqui de novo Pode contar com isso Eu saí daqui da prova Está vendo? Eu saí da prova e fui fazer a tatuagem Aí, olha Eu saí da prova e fiz Eu tenho que dar coragem para fazer tatuagem ainda Porque eu tenho muito medo de agulha Então fica quietinho Porque eu dou o sangue de termoso Mas eu quero fazer uma tatuagem sim Vambora que essa é a minha oitava maratona da vida Eu quero tocar esse sino Vambora Vambora Falta um Bora Falta um Está ali o oásis Já ouço o barulho do sino Vambora Vambora Vamos lá Para chegar bem Está ali já Parabéns 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 Caramba Valeu 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 Vambora 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 Ação Covert, Covert! Parabéns! Olha ele aqui! Seguindo a sua edição. Parabéns, cara. Sensacional. Parabéns aos filhos. Estão do desafio do Rio. 21, 42. Estão no hockey aqui ainda. Mostrão, mostrão, viu? Mostrão. No ano passado, a gente subiu. Desceu, olha aí. Eu tô ficando maluco, cara. Esse ano, a gente subiu. Porra, moleque. Caralho. Conseguimos. Aqui, ó. Despera. 2017. 2018. Back to back. Vem. Vem com a gente. Agora, ó. Tocou o sino. Cerveza. Ha, ha. Obrigado. Pensa, me Deus. 20. 20 segundos. Vou encerrar o tempo. Olha a angústia. O pessoal não chegando lá fora, ó. Faltam 30 segundos. Olha o gol na frente, mano. 25. Vai, 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 vai Como é que explica o negócio desse? Como que explica? Não explica! Não explica! Não explica! Meus amigos maratonistas, nós temos um canal aí pra isso. Pra passar a emoção. Como é que vocês expliquem o negócio desse, cara? Para tudo, velho. Seis horas de prova, todo mundo gritando, torcendo. Uau! Deu um uau! Parecia um final de campeonato. Ou um gol. Olha lá. Cara, é animal. É animal. Não tento falar, cara. 12 horas e 48 minutos. 48 minutos a mais, passou a prova. Tá chegando, ó. Ninguém abandonou. Chegando os últimos ali escoltados, ó. Não subiram no ônibus ou ficar sem medalha. Mas completaram o seu desafio pessoal nos 42 quilômetros. E aí, ó. Saiu de admirar. Saiu, ó. Aê, Pelé! Aê, Pelé! Parabéns, Pelé! Eu falo que Minas vai dominar o mundo. Tá aqui o cara que fez duas vezes a Conrad. Obrigado, meu Deus. Fez a primeira vez esse ano. E ano que vem você volta? Com certeza. Back to Back ele não ganha na muralha. Sem dúvida nenhuma. Meus amigos e minhas amigas. Tá feito. Olha só que espetáculo. 2017. 2018. E o tão almejado. Back to Back. E o toque do sino. Vem sentar aqui em frente. A sede do Parque Estadual da Pedra Selada. O que a gente viveu esse final de semana foi algo indescritível. Correr entre amigos é algo que não tem melhor. Fazer esse Back to Back. O ano passado eu desci. Esse ano subindo. Um visual espetacular. Uma prova que tem uma trilha asfaltada. Foi demais. Então eu queria agradecer a todo mundo que participou do vídeo. Conversou comigo durante a prova. No pré e no pós-prova. Agradecer a todo mundo que torceu por que eu conseguisse correr essa prova. Não foi fácil. Subir é menos dolorido do que descer. Mas nem de longe é mais fácil. É menos difícil. Mas é muito puxado. Os pontos de corte. Mas valeu muito a pena. Fica aí. Então agora nós temos o vídeo de subida e de descida. Fica o convite para você poder também vir correr a Muralha Up and Down Marathon. Beleza? Agradecer a organização. Marcão. Felipe. Impecável. Uma prova que não tem o que falar. Espetacular. Então fica o convite para você poder fazer essa prova. Muitas mulheres correram a prova. Então tem para todo mundo. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com a amiga corredora. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa que é a metade com carpa. Ficar bem fácil. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa que é a metade tudo junto. Para colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Ao alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. E assiste sempre em primeira mão. Certo? A muralha up and down marathon. Vencemos a muralha. E o back to back está aqui. E ninguém tira. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.